São João Seja aqui na terra, confuguei e patrilha na rua O americano vai mandar, festejar meu São João na lua Ai, ai, São João, assim eu não aceito não Flete para nós não vale, nós queremos vale muita animação Flete para nós não vale, nós queremos vale muita animação São João se festeja aqui na terra, confuguei e patrilha na rua O americano vai mandar, festejar meu São João na lua São João se festeja aqui na terra, confuguei e patrilha na rua O americano vai mandar, festejar meu São João na lua Ai, ai, São João, assim eu não aceito não Flete para nós não vale, nós queremos vale muita animação Flete para nós não vale, nós queremos vale muita animação São João se festeja aqui na terra, confuguei e patrilha na rua O americano vai mandar, festejar meu São João na lua São João se festeja aqui na terra, confuguei e patrilha na rua O americano vai mandar, festejar meu São João O americano vai mandar, festejar meu São João na lua Viva a família na rua! Viva! Viva São João e São Pedro! Viva!